Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Eu preciso partir